What does the fuck say? Full build, o bagulho vai ser doido. Vou fazer Tankudo. O problema é que é aquilo, né? Porra. Eles praticamente tem muito dano. Quer dizer, se o Vanus vai fazer... Tank. Ou o Vamana. E se o Shangui e Zeus com certeza vão fazer dano normal. Caraca, todo mundo sem mais tempo. Que raro. Tá bom. Que modo de jogo zoado, cara. É sacanagem. Ahn. Deu. Ahn. Deu. Isso aqui. Tá. Aqui, Gaia. Ahn. Bota não. Bota vai ser essa aqui. De defesa. Isso aqui. E eu ainda nem comprei, nem saí da base. Beleza. Partiu. Pronto. Assim a gente já vê. O que que o povo está fazendo? O povo está lá. O povo está lá. É. Se ajudar assim, né? Nossa, que bizarro, cara. Com uma carne até que é bom, mas... ... ... O que que 125 milion Schools? O que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Qual é que eles estão fazendo? que saco maluco eu não tomo a dano ai não matou a matou assim já estava estranhando não matou como assim gente olha só isso opa tem para não é aqui não teria necessidade mas vou voltar a base ah lá vão eles morreram já estou de ult de novo irem tá né se alguém vier né Não! Não! Não, não, não! Seja! Não, não! Ela tem muito yield! Hum! Caramba! Não, não! Não, não! Vai dar treta pra mim! Vai dar treta! Vai dar treta! Vai dar treta! Retire! Um inimigo foi salvado! Eboa é um dos bichos mais late-game que eu já vi nessa porra! Um inimigo foi salvado! Um inimigo foi salvado! Tira-se! Um inimigo foi salvado! Tira-se! 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 Um inimigo foi salvado! E, por exemplo... Um inimigo foi salvado! Um inimigo foi salvado em até um inimigo foi salvado, mas, sem poder alterar aose våralação. Uma viabilidade foi fechada pela fase da europa. Morre! Como? Não, tá de zoeira. Tá, se alguém vier eu agradeço. Ah, já era pra mim. E eu não. Que bom. Eu acordei. E um alívio. Um golpe de guarda. Boa. Sai daqui, palhaço. Só que eu sou gordo. Respeita o gordo. Morrer. Respeita mais o gordo não. Isso é eu que guardo, né? Ah, vamos agora. Certo. Descobrando a uma espécie. É o que é? Vamos lá. O que é o inimigo? Descobrando a um inimigo. Descobrando a um inimigo. Descobrando a um inimigo. Você pode descer. Isso é o que é o inimigo. Isso é o inimigo. Ah, é o inimigo. Um inimigo chegou lentamente. Inscreva-se! O que é isso? Retire! Grupo! Voltando para base. Cuidado! Tem algo que acontecer com você. O que é isso? Seu baixinha! Ai, te estuprei! Seu gordo! Respeita o gordo! Minha mana vai acabar! Respeita o gordo! Olha o dano dessa porra! Que esquiva pelo homem! Porra, sério que eu passei por baixo? Um aliado foi salvado! Um aliado foi salvado. Um aliado foi salvado! Um aliado foi salvado! Vamana Vamana fez damage Tá bom Então vou vender isso aqui Comprar isso aqui Boneca do Punx Gente Dá uma mãozinha aqui Pomba Tancando tudo Respeita o gordo Cara Eu matei de pomba carnaval Olha que patético Voa Apaga do ar Vamo 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 Turma Vamo Vamo Vale times Vamo As Qu Joy Em A Livre Os Vá Fur Fl Mak Fica A Vá Vá above Vá Of O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero fazer? Ah, muito bem. Todos os inimigos têm sido escravado. Um amado foi escravado. Um amado foi escravado. Um amado aqui. Um amado aqui. Eu quero apagar. Beleza, agora vou lá para o outro lado, só um conque, você não vai fazer porra, já fez, e não pegou, aqui o atalho, fugiu, Dove se o cara estava lート, na hora que me buscar, Deus para o outro lado, que fechou, Você não vai conseguir tblack food, mas eu vi um lado, já fez isso em um lado, eu nono Bigêtes, nada que não você, que é o do dentist, nada que vai ter porra, O que é isso? para eles lá, porque eles lá é ostentação, que tá rolando uns paranauê louco. Cretina! Sai da frente do gordo! Ai que ódio disso! Sai daqui, seu anusico. E aí filho, não vai me matar não. Ah, não vou pegar, não acredito. Ai, na hora que eu ia ultar, eu tinha que ter ultado antes. Só uma mana que tá forte lá. Xangui mais ou menos. Caramba, não vai ser burro. Não vai ser noobs. Bakus tá boladão. Defende. Retire. Ai cara, que bacus burro. Só defende mano. Seis segundos, sim. Os minions têm chegado a sua força. Fica aí, some daqui. Todo mundo dormindo. Não vai comer. Fica aí, Some. A água tem choque. A água tem um pau e eu não consigo… Quem mora que o cara? Eu não tenho um dor. Que abençoa. Que banho de santo. Que banho de santo. Que banho de santo. Que banho de santo. Quem for, né? Que banho de santo. Seis segundos, é salvo. Não dá pra ver direito, todo mundo usando o skill direto. Só falta mais um kill. Mata-se boaxinha. Boa! É, finalmente, um gameplay desse gordo. Muita coisa mudou no Smite Internacional, até a tela de vitória aqui. Bom galera, é isso aí. Se vocês gostaram, curtam o vídeo. Se não gostaram, curtam também. É, isso aí é uma cena desnecessária. É... Olha essa porra, cara. Isso realmente é desnecessário. Não tento entender de onde é que eles tiraram essa porra. Também não quero procurar. Mas é isso aí, galera. Valeu!